Música Salve! Salve, dona Mulambo! Bom dia! Muito obrigado pela oportunidade! Bom dia, seu amor! Já falei, não gosto de vir sentada, não sou velha, não gosto... Velha a gente é, né? Todo mundo tem o seu lado daí, mas eu não gosto de vir sentada, porque não sou uma preta, não gosto de vir sem minha saia, não gosto de vir sem estar de vermelho, eu devia dar um tombo nele. Mas, enfim, como está o senhor? Estou ótimo, dona Mulambo! E feliz com essa oportunidade. Olha, meu filho, eu estou vendo aqui hoje qual a função, porque eu vou dizer uma coisa, eu não fico me mostrando para ninguém, quer ir me ver, vai no terreiro, vai beber comigo, eu sou dessas bem... Eu gosto de botar a minha champanhe, que, mais das vezes, é cidra mesmo, mas eu recebo da mesma forma, boto debaixo do sovaco, e vou fazendo o meu trabalho. essa coisa de muito frufru, muito filó, muito rococó para o lado de fora, não é comigo, não. O negócio é, é no olho no olho. Se tiver que falar a verdade, fala a verdade na cara da pessoa. Na hora, que é assim, o melhor tipo de terapia que vocês podem encontrar dentro dessa religião que vocês estão tendo aqui, que é tão pequenininha, vejo a pessoa crescendo tanto, é umbanda, 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 antigamente, nem se sabia o que era umbanda. Aí fala assim, ah, porque é umbanda e candomblé, é umbanda e candomblé. Aí o pessoal mistura umbanda com candomblé. Então, eu vou falar uma coisa, meu filho, espiritualidade é uma só, a bagunça está aqui, lá em cima não tem bagunça, não. Tá certo. Aqueles que falam que nós estamos embaixo, lá embaixo também não tem, não. O pessoal gosta muito de criar, gosta muito de inventar, gosta muito de falar que a gente é puta, né? Então, assim, eu vou dizer hoje quem é que é a puta. Então, vamos lá. O senhor me conduz e na minha medida de, como podemos dizer, obediência, eu vou seguir suas palavras. Mas quando eu quiser desembestar, feito maluca, eu vou fazer. Fica à vontade, dona Mulambo. E acho que muito mais eu vou ser conduzido pela senhora. Tá perdido, é meu filho. Se você está conduzindo por mim, então vai cair dentro de espécie. Mas vamos lá. O que o senhor deseja de mim? Eu estava falando com o Fernando antes de nós termos essa conversa, ele me falou que a senhora gostaria de falar sobre preconceito. Seria sobre isso mesmo? É, não um dos assuntos que a gente pode começar a falar. Porque assim, o pessoal fala muito que não tem preconceito, né? mas entra na casa de um bando escondidinho para fazer suas compras de vela, né? Ela está na frente daqui. Eu vejo muito. Você pensa que a gente, não é porque a gente desencarnou muito tempo atrás que a gente não está acostumado com as modernidades. Isso que vocês estão usando aqui já se sabia no plano espiritual que isso ia acontecer. Isso aí foi só uma forma de burlar, tá? Porque isso aí podia ser feito de outras formas. Sua raça não estava preparada. Raça do brasileiro mesmo, que é o primeiro a criticar. Aí você chega e cria uma forma nova, vai revolucionar e começar a trabalhar dentro dessas formas de falar como feito rádio aqui. Tem muita gente criticando o senhor, tem muita gente criticando o médico, tem muita gente criticando o senhor, e eu, falando que é mentira. Sabe o que é isso aí? É inveja, mas vamos lá. Não gosto da hipocrisia, não gosto da mentira, né? Tem gente que fala assim, vou, tem que comprar umas velas, tem que comprar uns defumadores lá na casa de um bando, mas na hora que chega, se tiver gente na frente, fica de ladinho, entra de ladinho, para ninguém perceber que você entrou ali, né? Hipocrisia, mentira, preconceito. O preconceito não é só das pessoas, não. O preconceito é da própria pessoa que está dentro do rito. Ela não quer ser taxada pelas pessoas, ela está preocupada com o que vão falar dela. Então, eu, como minha vida nessa última encarnação foi uma desgraça, então eu já não me importo mais com o que as pessoas falam. Eu sou uma mulher, sim, verdadeira. Já fiz tudo que é errado, já fiz tudo que é certo, e hoje eu falo assim, olha, faça tudo, mas não minta. Faça tudo, mas não seja hipócrita, nem tenha preconceito. Porque o preconceito é seu. Você sabe o que é os vermelhos, seu João, né? Isso. Seu João, o senhor trabalha com o seu João Caveira, seu João? Olha, eu tenho uma convivência com ele. Sim. Gosto muito dele. Digamos que eu tenho ele como um pai. É. Cara mesmo. Tem jeito. Tem energia dele. Mas, enfim. Você sabe o que é os vermelhos? Os vermelhos pra mostrar pra todo mundo que o meu sangue é o mesmo que o seu, viu? Que na época, as pessoas que se achavam de sangue azul, usavam seus filósofos, suas rococós, suas rendas de birro, suas mantilhas pro lado de fora, se achando superior. Ah, antes de mais nada, eu sou neguinha assim, viu? Então, o fato de eu usar o vermelho é pra mostrar que o meu sangue pulsa vermelho igual o seu, que se diz de sangue azul, que se diz estudada, que se diz viajada, que se diz afrancesada, que se diz isso, isso e aquilo. Mas, vou te dizer uma coisa. Existem eixos maiores e menores. Ah, mas o que seria dos maiores se não houvesse os menores? Então, o senhor pega o seguinte, caca uma pirâmide invertida e vem entender muito bem como é que funciona. Os menores estão muito mais a serviço. Então, eu me coloco aqui de uma forma bem humilde de dizer. Eu trabalho dentro da energia dos menores. Tanto que me identifico como Maria Mulambo da Lixeira. Aí vem o débil mental e vai falar assim, mas ela trabalha na lixeira? Vou pegar encosto, porque eu vou pôr na lixeira? E nada com isso tem te entender, seu João. Lixeira é um lugar de decantação. Lixeira é a energia para vocês o mais próximo possível do que Nanamburo que faz. Que é a decantação, a destruição de detritos. E o que é a lixeira? O que é que eu fiz durante muito tempo da minha encarnação nessa Terra, nessa virada de século? Eu fiz limpeza. Eu era o trapo. Eu era o mulambo. Eu limpava a sujeira que vocês faziam. Então, enquanto vocês achavam o senhor me desculpe estar me dirigindo a você como vocês, eu sei que você não estava nem lá. Nem no saco do seu pai, senhor me desculpe. Mas, esse fato de a pomba gira mulambo ser mulambenta, mulambenta a sua alma. Mulambenta a sua alma. Porque você é crítica, você fala mal dos outros, você quer falar só com pombas giras de alto escalão, acha que a mulambo é mulambenta? Então, hoje você vai saber quem é a mulambo. Existem vários tipos de mulambo e a história de muitas das minhas irmãs que servem dentro da mesma igregoa, elas foram até rainhas e servem como mulambo. Isso é um ensino de humildade profunda. Verdade. Maria. Você acha que meu nome era Maria? Eu nem mereço esse nome, meu filho. Nem mereço esse nome. Maria porque existem muitas Marias. Assim como João, existe muito João, muito José. Então, nós preferimos, dentro deste trabalho, usar o nome Maria para ver se entende, para ver se entra na cabeça que Maria não é um nome a ser citado. Ele é tão santo. Vocês não falam não pronunciar o nome santo de Deus? Então, não pronunciem o nome santo de Maria. Porque não por quem foi Maria, mas por quem são as Marias. que são as Marias que dão sustentação para os Josezes, para os Joões, para os seus Joaquins, para os seus Manoéis. E não sabem se quer lavar as calças e limpar seus colhões. Enfim, durante muito tempo, eu fiz a limpeza. Sabe aquela mulher que foi no pé de Jesus e lavou os pés dele e passou com aquele incenso de nardo que estava dentro de um vidro muito rico, de muita riqueza, de muita pureza, e depois ela secou os pés dele com os próprios cabelos? Sim. Era uma Maria. Era uma Maria limpando a sujeira. Era uma... Mas limpar a sujeira, entenda, é tirar, purificar. É limpar, meu filho. É limpar a alma. É limpar o que tem sujeito. Então, naquele ponto ali, o mestre deles era só o pé dele que estava sujo. Porque a alma dele era limpa. Agora, eu, com meus trapos, meu filho, tenho que limpar tudo. Fazer a lixeira. Tem que limpar tudo. E na lixeira que existe a decantação. Sabe aquele lugar que todo mundo despreza? Não vai ali no lixo e está cheirando mal. É ali mesmo que eu estou. É ali mesmo que eu estou. Sabe por quê? Porque é onde vocês pensam que não existe mais resto do que vocês e onde seus detritos estão jogados. Detrito da alma de vocês, seus encostos. Vocês pensam, não sabem se desfazer das coisas. Tem muito macumbeiro aí, eu não ia falar, mas vai lá, eu vou falar para a minha. Faz uma limpeza na casa e joga no lixo o material que foi feito de limpeza. Sabe aquele zegum que estava na casa? Agora está ali no lixo, na lixeira na frente do vizinho. Ei, oh, Crisinha danada. Em vez de você limpar a sua casa e despachar num lugar distante, fazer uma ritualização, não joga na casa do vizinho. É igualzinho você varrer a porta da tua casa e joga a sujeira na casa do vizinho. Quem não presta é o vizinho. Olha a tua alma, minha filha, quem não presta é você. tem muita mulher bonita que se diz cristã e que não quer engravidar de jeito nenhum para não deformar o corpo. Olha que bonita. Não faz o que o Cristo mandou. Tem medo de ficar feia e se diz cristã. Meu filho, eu tive três filhos. Então, eu vou contar uma historinha da minha parte que eu estou falando demais e eu mesmo fico perdida. Depois eu não sei como é que eu vou fazer. Mas, enfim. Por favor. A virada do século, quando falava vai virar para o século XX, que as coisas vão ficar, vai mudar, vai melhorar. Eu era uma mocinha novinha, neguinha, claro que era filha de negra bem renegrida e era um homem que tinha dinheiro que novamente se repete e por preconceito ninguém quer criar neguinha, né? Vamos mandar neguinha para onde? Mandar neguinha para o convento para trabalhar de noviça porque não ia ser freira mesmo, não ia ser nunca, né? Por quê? Porque era neguinha, né? E colocaram de de noviça. E eu era uma noviça bem calada. As freiras da época, eram freiras, as mais graduadas, nem olharam na minha cara, meu filho. Fala que o cristandade une o que une é dinheiro, pelo que eu vejo, viu? Eu tinha dois motivos para ser desprezado. Eu era negra e eu era faxineira do convento. Eu já ia fazendo a limpeza deles e ninguém olhava na minha cara. Sabe o que mandava fazer? Criar das galinhas. Só que tem uma coisa desde muito pequena, meu filho, eu sempre gostei muito de animal. Então, assim, eu olhava uma galinha, a galinha estava com pigarro. Hoje em dia, você sabe que é pigarro? Sei. Pelo menos para nós aqui, é algo como se fossem atrapalhar na voz, algo incômodo na garganta. Agora, na galinha, seria algo parecido? É uma doença, é uma doença. A galinha começa a ficar com problema, ela morre logo. Então, assim, tem que enfiar o dedo dentro do bico dela, puxar para frente para ver se está com a doença. de jeito de outro acaba morrendo. E eu vou dizer uma coisa, eu tinha uma olho de benzedeira que eu olhava para aquilo ali, a galinha do meu galinheiro não morria. A galinha da vizinha morria. Olha que coisa. Será que eu já tinha uma energia urandeira desde aquela época? E com isso foi se acontecendo sempre. Você sabe por que que é muito engomado aquele hábito das freiras? Porque elas passam clara de ovo para poder engomar. Sabe quem engomava? Era eu. Eu que engomava. Porque as bonitas queriam fazer outras por rezar. Agora você engoma os nossos hábitos. Aquela parte branca, principalmente, aquilo é um nojo. Aquilo fedia demais. Ou seja, para as pessoas, a clara nem sabia. mas chega perto da bonita para você ver como é que fedia. Então, muito bonito, muito hábito, muito cuidado, mas alguém estava fazendo isso para ela. Ela não pegava no batente. Sobrava-se muita sobra de ovo, a sobra da gema do ovo. O que a gente ia fazer? Aí as bonitas queriam fazer doce. É por isso que tem tanto doce que usa tanto coisa de ovo. Eu não suporto mais para fazer isso. não me faça oferenda de ovo, senhor. Não faça oferenda de ovo que eu vou te contar. Era um tal de... Era de fazer aquele... Quindim. Era de fazer doce de... Tinha um tal de papo de anjo que para mim aquilo é pior que papo de demônio. Para fazer aquilo era tanta gema de ovo. Era um cheiro. E quem ficava com o cheiro era eu. Não eram elas, era ele. Então, não me faça oferenda de coisa de ovo que eu não suporto. A minha parte era somente fazer limpeza e cuidar de tudo que não era meu. Eu cuidava de tudo menos de mim. Então, desde muito pequena já estava sendo eu mesma. Aí começava a chegar na hora da mesa. Claro que eu não podia ficar lá na frente. Meu padre vinha. Era o dia que abria para poder a comunidade. Chegava a mãe com a sua filha, filha doente, com sarampião, com aquelas... Você sabe que pobre tem essas doenças, né? Tem sarampião, tem empígio, cobreiro, tosse comprida. Passava, pedia até para o padre benzer, não sarava. Passava para de mim, só passava a mão na cabeça da criança, a criança sarava. Negócio de virar o vento. Eu era benzerdeiro, eu já era desde pequena. Só que começou a acontecer, os bichos quando vinham perto de mim, sarava. A horta que elas queriam cuidar não ia para frente, eu passava a jogar uma água lá, nascia e enraizava. Alguma coisa tinha diferente naquela neguinha desprezada que servia só para limpar, né? Meu filho, eu catava aquelas... Até a casca do ovo eu colocava nas plantas, aquilo fazia que não viesse o bicho perto. Eu tinha a mão. Tinha a mão para a terra, tinha a mão para o bicho, tinha a mão para cuidar. Eu só não me cuidava. Eu cuidava dos outros. Por quê? Porque fui jogada lá. Por quê? Por preconceito. Se a neguinha ficasse do lado de fora do convento, um dia eu ia saber quem era o pai da neguinha. Aí ia destruir famílias, não é? Então vamos esconder a neguinha, botar a neguinha para poder varrer e a neguinha vai... Ela vai ficar escondida, ninguém tem que saber quem é quem. Muito bem. Quando começou a acontecer mais milagres na mão da neguinha, do que na mão do padre, a mulher ia lá fazer um pedido para a estátua do Jesus, que é feita de barro, e não acontecia. Pedia uma coisa para a neguinha, acontecia. Pedia uma cura, pedia a gravidez, e ela pedia para a Nossa Senhora do Bom Parto. Nossa Senhora do Bom Parto não fazia nada. Pedia para a neguinha, a neguinha fazia até o filho. começaram a pegar a birra da neguinha, começaram a falar que a neguinha tem o diabo, que o diabo está a serviço da neguinha, que ele está fazendo milagre dentro do convento, mas ele está escondido. Sabe o que aconteceu com a neguinha? Foi colocada para fora, chutada na sardita, jogada, olha que eu estou manca até hoje, dos coisos que eu levei. E fui surrada, jogada para fora. Fui trabalhar de quê? Trabalhar de lavadeira. Trabalhar de lavadeira, uma cidade próxima. Eu fui estuprada, meu senhor. Fui estuprada três vezes. E vou lhe dizer uma coisa, nessas três vezes eu engravidei. Durante o meu trabalho. Estava lá, neguinha, lavando, fazendo a lavação da roupa, das bonitas que não tocam em suas roupas, por fora, muito bela viola. Por dentro, eu vou lhe dizer, as roupas de baixo dessas moças e mulheres fediam pior que a lixeira que é onde eu digo que trabalha. Aquilo não era corrimento, aquilo era chorume. Ô mulher fedida. Eu vou dizer uma coisa, eu usava pouca roupa por baixo, mas eu era limpa. Agora aquelas brancas que usavam aquelas coisas na cabeça. Era muito filó, fró, fró e rococó. E aquilo ficava, meu filho, do lado de fora, muito branquinho, por dentro, a roupa fedia. E tinha bicho, e tinha pulga, tinha mulher que pegava a sarna debaixo das pernas. Ela só deixava de pegar a sarna quando a neguinha lavava a roupa. Eu era asseada, eu era limpa, cuidava. Eu cuidava dos outros como se fosse de mim mesma. Então eu cuidava mesmo. Tô falando demais. foi estuprada três vezes em cima de balar de roupa. Você acha que eu arranquei meu filho? Na época era costume que eu enfia cabide lá no meio das pernas. Hoje eu vou evitar de falar palavrão para não ser criticada. Tem uma forma de catar o gancho daquele cabide que você enfia lá bem lá no meio e você puxa o bichinho de lá dentro. Já com dois meses. Você acha que eu ia fazer isso, seu João, comigo? Mesmo que fosse vítima de estupro. Porque eu vejo hoje assim, tem uma questão muito... Ai, se for estuprada, eu não tenho que criar o filho. Ai, se for isso, eu não tenho que fazer aquilo. Ai, eu não vou me casar agora porque eu acho que não é o momento certo. Minha filha, tu vai casar na hora que for certo. Não fique escolhendo muito não, porque o destino já está traçado. Se for traçado para ser mãe de um filho que vai ser filho de um estupro, a senhora vai ser mãe que está escrito. Então não fique criando muita filosofia que a senhora vai ficar sozinha. Eu fui sozinha a vida inteira, criei três, três filhos que foram vítima de estupro, foram grandes pessoas mesmo depois do meu desencarno. Vou lhe dizer uma coisa, os três estão encarnados agora com vocês aí e um grande, um deles é um grande político. Quer falar, mas vou falar mesmo. A única que está do lado de cá ainda sou eu. Os três estão reencarnados aí. E um deles é um político. Ajudando o quê? Na limpeza. Na limpeza. justamente porque esse preconceito ainda existe. Eu limpava, porque limpava as coisas dos outros. Aí teve um tempo que comecei a ser atacado dizendo que aquela lavadeira é bruxa, aquela lavadeira é feiticeira, porque além de fazer isso, curava os outros. Fui parteira, tive três filhos, sim, vítima de estupro, mas eu vou lhe dizer uma coisa, fiz muita vida vindo nesse mundo, muita vida. muita criança que estava presa na hora do parto. Salvei muita mãe. Mas vamos tacar pedra na feiticeira. Vamos tacar pedra na pombagira. O senhor acha, senhor João, e com essa experiência de vida nesta forma de culto que é a Umbanda, eu viria numa forma de cabucla, eu viria como preto velho, eu viria como ah, pela mão de Deus, eu tenho que vir como pombagira que é pra tacar na cara. Pra dizer, ô safada, a safada é ai nosso marido, tu escaule muito, tu não tem tanta condição assim. Por fora, a senhora tem muitos filar por dentro, vou te contar, pauta preconceituosa. E hoje acontece a mesma coisa. Você vai perceber na Umbanda, tem terreiro que vai só negro, tem terreiro que só vai branco. Porque, sabe, o preconceito vem dos próprios. Na Umbanda não tem cor. Verdade. Não tem cor na Umbanda, todo mundo é neguinha, que nem eu. Porque todo mundo tem o sangue vermelho. Por isso que eu uso vermelho. Tem que ser de prástico. Colarzinho de prástico. Gosto de vermelho. Pra mostrar o sangue igualzinho, meu filho. Eu tô falando de preconceito nessa hora, agora mesmo. Isso aqui tá indo, os povo ouvir até do outro lado do mundo, que eu sei que isso acontece. Porque alguém vai falar assim, ah, que tipo de Umbandista é esse que fica falando na rádio? Ô preconceito. Vai lavar suas cuecas, vai lavar suas roupas de baixo, sua fedida. Porque é muito fácil falar dos outros, mas não olhar pra si mesmo. Às vezes você tá olhando assim, aquela lá tá fedida, abaixa seu nariz pra baixo do umbigo pra ver se aquilo não tá um cheiro suportado. é uma coisa. É um preconceito achar que o próximo tá fazendo coisa errada, que a Umbanda por ser pequenininha. O candomblé também é pequenininho. Aquilo ali vai pro inferno, aquilo ali não é de Jesus, aquilo ali não é... Ah, pelo amor de Deus, vou te dizer uma coisa. Se Jesus estivesse na terra, hoje sabe que ele ia ser umbandista. Ele ia ser umbandista, que é onde o povo tá. O povo tá e tá perdendo seus preconceitos. Mas tem muito umbandista errado, ó. muito umbandista que finge que é cristão, aquele cristão certinho, aquele que vai fazer a compra na casa de Umbanda no horário que não tem ninguém na frente. Entendeu? Desculpa falar demais, agora conversa com o senhor. Eu sou exagerada mesmo. Vou começar assim, então, Dona Mulambo. Olha, eu não sei se isso já aconteceu antes, mas se já aconteceu, ótimo. Mas eu primeiro quero lhe agradecer por você ser quem é e tá falando comigo hoje do jeito que está, porque de toda a caridade que você já fez, você tá trabalhando hoje como combojeira. Eu acredito que seja por mérito seu e pra mim é uma honra falar com a senhora. E eu acredito, sim, que hoje ainda exista preconceitos dentro de nós que sejam formados por tudo. Por achismos de questão de cor, de questão de sexualidade, por questão de religião. E, infelizmente, isso é comum, isso é normal. ainda é visto com certa normalidade por algumas pessoas, mesmo aquelas que não, que fingem não aceitar isso. Então, na sua opinião, Dona Mulambo, qual seria, digamos, um primeiro passo pra que isso fosse abolido de vez? Seria o quê? O autoentendimento de que você é preconceituoso, sim, com algumas coisas e precisa mudar isso? Ou simplesmente criar uma... o que não deixa de ser a mesma coisa? Criar uma sensação e uma educação de respeitar a cultura do próximo? Eu vou lhe falar uma coisa. O que você não diga que é certo aquilo? Vou lhe falar uma coisa. Na minha época, rico maltratava os seus serviçais. Isso era uma etiqueta vinda da França. Eu não tinha que conversar com a neguinha que ia te servir. Aquilo ali é uma... é simplesmente um serviçal. Estão ao seu serviço. nem dirija a palavra a eles. Com o tempo, tudo se evolui. E você percebeu que, principalmente nessa terra aqui, existe uma classe social circunstancial. Você quer ver uma personalidade da pessoa? Você quer saber? Ô dona mulher que está me ouvindo. Ô dono moço que está me ouvindo. Quer saber qual é a personalidade verdadeira do seu companheiro? Como é que faz você depois de casar? Pede pra alguém lhe servir. Vai num... num restaurante. Vamos ver como é que ele vai tratar esse garçom. Vamos ver se ele vai falar bom dia, boa tarde, com licença, meu senhor, obrigado. A mesma coisa vai ser pra outros tipos de prestação de serviço. Vê se ele vai falar bom dia, com licença, obrigado, pra lixeira. a moça que faz a limpeza ali na frente da casa dele. Vê se ele vai tratar com carinho, mesmo carinho que ele trata as tias, as mães, as amigas da sua mulher. Vamos ver se ele vai tratar com a mesma atenção a moça que faz a limpeza, que faz o café, que cozinha melhor que você. Não. Sabe por quê? É uma classe social circunstancial. Dê poder e você vai saber se existe ou não preconceito. Tem, meu bem. Tem. Pro chefe, você fala com licença, por favor, obrigado, bom dia, até logo, bom final de semana. Pra neguinha que faz o café, nem vi que ela passou aqui. Condição social, interesseira, circunstancial. Simplesmente isso. A hipocrisia é a mesma coisa. A mesma coisa que se repetia no que passava no passado está se repetindo no presente. A inquisição é a mesma, só que está gravado dentro de você que você tem que maltratar ou desconsiderar aquele que está abaixo de você. Só que, como eu disse, é uma pirâmide ao contrário. Se você maltratar uma pessoa que está aqui encarnada a seu serviço, cuidado, você pode estar maltratando o seu mestre da vida anterior. Deus vem na terra de vez em quando pra testar a bondade dos homens. E eu sou uma cobradora kármica. A neguinha vem na terra de vez em quando pra testar a bondade dos homens. Entendo. E nesses testes que a senhora aplicou, a senhora pode falar se a maioria foi positiva ou negativa? A maioria é negativa, meu bem. A maioria é negativa, gente arrogante que não sabe falar bom dia, boa tarde, com licença, obrigado, por favor. Pros pobres, pros ricos, meu bem, não sabe o que fazer. Baixa, 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 chega a arrebentar as calças. De tanto que você abaixa pro rico. Ah, apocrisia, seja educado com o seu irmão. Eu fiz o caminho contrário da dona, você sabe que todo mundo tem duas pombas, geralmente uma, ou duas ou três. Uma que geralmente é adotrinada, a outra que é não adotrinada. No caso aqui, a não adotrinada só erro, e falo mesmo. Eu fiz o caminho contrário da dona, a sinhazinha da dona Quitéria. O que é que ela foi? Pobre ficou rica. Eu tive uma condição social melhor, fui piorando, mas eu fui aprendendo. Então as duas estão cada um na sua energia. É uma coisa, eu vou lhe dizer uma coisa, eu estava na virada de século, o pessoal falava muito que o mundo ia acabar, que o mundo ia acabar, que o mundo ia acabar. Chegaram a comprar comprimido contra a falta de cabança do mundo. Tinha um tal de comita, como é que chama aquele comita que passa? De tempos em tempo. foi por volta em 1910. Foi um inferno que todo mundo falava que ia acabar o mundo, que o comita ia soltar um gás e todo mundo ia morrer. Teve gente que enriqueceu vendendo comprimido, mas para os ricos, viu? Porque os pobres vendiam bem caro para não se envenenar. Sabe o que aconteceu? Não aconteceu, foi nada. Quem inventou os comprimidos, vendeu o comprimido, vendeu o placebo e nós estamos vivos aqui do mesmo jeito. Vou falar que na hora que passar a tal de comita eu ia ter que fechar as narinas para não respirar o veneno. Então aqui eu vivo, quer dizer, estou morta, mas aqui estou morta, morta para vocês, porque eu estou muito viva para mim, falei. Está certo. E a lixeira, dona Mulambo, que a senhora diz que trabalha, seria que próximo de nós, digamos assim, formas, pensamentos, energias negativas e irmãos que ainda estão na negatividade, que trabalham ali e que são muito próximos de nós, teria isso? Sim, é uma cloaca dos vivos. São os pontos em que a energia se concentra de negatividade, onde existe uma confusa e interminável bagunça, que não se sabe onde é o começo e o fim de uma energia, estou lá para drenar, para acabar, para limpar, para desfazer. E quando você vê uma Maria Mulambo, ah, Maria Mulambo, essa é Mulamben, então, Maria Mulambo, tenha respeito pelo Mulambo, que foi um Mulambo que limpou, pede Jesus. como é que isso atinja de forma correta algumas conscientes que talvez não entendam isso. O fato é que nós mesmos criamos o trabalho para a senhora, nós mesmos, digamos assim, nos autoboicotamos com o nosso negativismo diário e isso gera, imagino que deva gerar muito trabalho para a senhora. como seria uma dica, um conselho para que nós evitássemos de criar isso, se nós conseguíssemos tentar, sei lá, viver uma vida de uma forma mais positiva, viver melhor, dar vazão e o entendimento correto às situações, eliminando muito do preconceito, seja ele referente a qualquer coisa, seria algo nesse âmbito, Dona Mulambo? Eu aconselho a meditação, pensar, olhar para dentro de si mesmo e esquecer o que existe ao seu redor, se não do jeito que está, daqui a pouco isso aqui se torna um regime de castas, daqui a pouco você nem conversa, daqui a pouco você vai entrar, como é que chama as marinetes que vocês entram para pegar de manhã para pegar da padrão, daqui a pouco vocês não falam nem bom dia mais para o homem, daqui a pouco aquele homem que guarda o lugar onde vocês moram, você passa na frente, daqui a pouco você não fala bom dia mais para ele, daqui a pouco você vai chegar no seu trabalho e a moça vai te dar um café, você não vai falar mais obrigado, ah, se isso estiver acontecendo agora, você está indo ao contrário do que você se propôs nessa reencarnação, meu bem, você veio aqui para evoluir, não para se envolver com o lixo, portanto, observe os seus fatos e saberá os seus atos, se são positivos ou negativos, olha para o teu passado, olha o que você anda fazendo, analisa muito bem, você acha que daqui você vai desencarnar e vai para o céu ao som de arpas, ao som de anjos ao seu lado, não, meu filho, você vai ficar preso até entender que existe um mulambo que você mesmo tem que se auto-limpar, você teve a chance, estou eu aqui para servir, estou aqui para ajudar, tem muita gente que em vez de ficar pedindo lá vai limpar o pó da imagem da Nossa Senhora do parto lá na igreja e não engravida, pede para a Maria Mulamba já transita o parto muita criança, então para de analisar e procurar o melhor que o melhor já está escrito para você, o seu destino já está traçado, mesmo que o melhor seja você desencarnar de uma doença aos 10 anos, sabe por quê? Porque a sua missão está cumprida, tem muita gente que fala assim, a criança morreu muito cedinho, aí eu chego aqui, minha querida, olha quem foi esse espírito, foi um assassino na outra vida, então ele só tinha este pouquinho para compensar, porque a pior coisa ele fez na outra vida, ele veio como padre, como ancião, como cristão, como sacristão, como panfim, como a alma estava purificada, mas ainda faltava se livrar-se da hipocrisia, a partir do momento que ele fez o último erro que foi aquele assassinato, ele só veio um momento pequeno para viver um pouquinho, a vida dele foi ceifada rapidamente, então não fica com dó não, a criança morreu cedinho, você não sabe o que ela fez na outra vida, eu sou cobradora carmica, eu olho para a pessoa e já sei muito bem quem é ela, ah minha filha, eu achei muito engraçado que tem muito homem que usa calça, muita mulher que usa saia, mas na verdade devia ser o contrário, tem muito homem que é muito covarde e não faz nem suas funções de homem, não quer trabalhar, agora é mulher que tem que sustentar, tem os dois que trabalhar, os dois tem que ser, eu vou dizer uma coisa, o pessoal me chama de puta, porque eu tive três filhos e cada um de um estroco, então assim, é, sim, eu fui, cuidei, de três filhos de homens que eu não sei nem quem são, mas que foram grandes homens e hoje inclusive tem três encarnados aí do seu lado, um deles é um grande, digamos que político, em favor de vocês, então assim, o que vocês podem fazer para a sua melhoria é olhar para o seu próprio umbigo e não olhar para os mulambos das outras pessoas, ai, vai na igreja, olha a roupa que ela está usando, olha para dentro da tua alma que fede mais do que a roupa dela, meu filho, olha o cabelo dela, não está nem se cuidando, olha para a sua alma, minha filha, olha para dentro de si, você está aqui para cuidar de si mesmo e dos seus, dê atenção aos seus, olha dentro, fecha a sua casa e cuida dos seus, não fica procurando do lado de fora, cada um tem sua vida própria, por isso que cada um nasce com a sua própria alma, olha aí, você me desculpe, viu? Fique à vontade, a ideia aqui não é, digamos assim, tolir ou realizar um corte em qualquer fala que a senhora fale, é simplesmente com autenticidade, esse é um recado dado, independente da forma que ele vier. E hoje, dona Mulambo, a senhora tem consciência maior de todas as suas vidas ou a senhora ainda tem a consciência maior dessa última vida que a senhora teve? Essa última foi a mais relevante, porque é nela que eu ainda estou praticando o que eu aprendi, ao contrário, lá fui humilde, aqui, nessa, estou experienciando com vocês e tentando livrar vocês, ainda dessas cascas que vocês juntam, mas eu tenho consciência das anteriores. Normalmente, um médium, ele traz uma egrégora que já teve uma convivência com ele. Então, existem alguns mentores dele que vieram da Galileia, estava lá enfiada no meio daquele poço também. Não é porque eu estou aqui desta forma que eu não tenho os meus latinhos gravados na minha memória. assim, já passei por muito, mas eu utilizo a minha última encarnação que foi na virada de século, que toda vez que vai virar século vai acabar o mundo. Passei por tudo isso e vocês estão criando as mesmas coisas. Eu estou dizendo larga de bobagem, o mundo vai acabar na hora que tiver que acabar, vocês mesmos estão acabando com o mundo. Não vai ser nada que vai cair do céu, não vai ser nada, são vocês que destroem o mundo. Agora eu fico esperando o que o Chico Xavier não sei o que, Chico Xavier não sei o que, Chico Xavier não sei o que, respeito muito esse espírito, respeito demais, mas são as pessoas que criam um mito em volta que daqui a pouco toda virada de ano vai acabar o mundo. Vai acontecer sim. Essa terra tem fogo dentro dela, ela é inconstante, vocês estão mexendo com coisas que não deviam, mexendo com tecnologias que não são deste mundo, querendo desenvolver e mexer a conta a coisas que não são competentes a vocês e vocês vão acabar balançando esse mundo. Mas não é o fim do mundo, ainda. Que Maria, toda virada de ano, virada de século, vai falar que vai acabar o mundo, tá? Uma pergunta um pouco mais particular agora, dona Monamba, essa tecnologia que a senhora se referiu agora seria algo relacionado ao acelerador de partículas? Sim, sim, ó. Eu não ia saber falar com tantas palavras, mas estão querendo virar Deus? Já foi falado no plano espiritual que dependendo do que for feito ali pode abrir um buraco negro no meio da terra, viu, moço? Sim. Aí começa a desintegrar, e fala, ai, eu não sabia. É aquela mesma que vai dar o tiro, e fala, ai, eu não sabia que ia morrer, não sabia que era pra matar. A mesma coisa, vai mexendo, vai mexendo. Daqui a pouco vocês estão acabando com o carro, vocês vão ter que reencarnar de novo em outro plano que vocês vão explodir, que já foi explodido. Tem vizinho de vocês aqui, já foi explodido, viu? É fato. Existe, como isso ainda está em discussão no plano espiritual, existe a possibilidade de se tornar alguma coisa positiva como um portal de comunicação? A intenção original das entidades que trabalham neste plano que você está me falando. Eu não sou muito culta, vou falar o que eu ouço. É, para que vocês consigam ter transporte entre este mundo e outros mundos evoluídos. Mas existe um diabinho ali nas costas dos homens que não está muito bem conseguindo transmitir grande veracidade. Outras formas de vida já desenvolveram sua forma de transporte. Exatamente por esse caminho. Mas onde tudo tem um preço. Cuidado pela forma que estão fazendo porque eles podem fazer com que este portal se projete no lugar errado. Ou seja, podem estar dando um tiro no próprio pé. Ou um tiro na própria cara. Ou destruindo o próprio mundo. Mas se fizerem, se estiverem abertos a tecnologia, porque existe toda uma, inclusive, uma tecnologia como diria, extraterrestre, que todo mundo é, né? Até hoje eles eram extraterrestres. se vocês permitirem que eles consigam guiar as mãos dos seus sábios e cientistas, vocês vão ter sucesso e contato com outros mundos. Mas, hoje, eu vou te dizer uma coisa, hoje, com esse tipo de preconceito, ainda nessa sociedade que ainda existe casta, que hoje você maltrata o negro porque ele nasceu negro, porque na vida anterior ele foi branco, agora você maltratar, meu filho, vocês não merecem nada. Tinha que voltar no tempo. Mas, está dado o meu recado para aqueles que falam a nossa língua, não é mesmo? Verdade. Aqueles que falam a língua portuguesa estão avisados e os outros espíritos avisem os outros de outras falas. Acontece muito. E há daquele que não ouve. Infelizmente, ainda temos o conceito aqui de usar uma tecnologia nova com, digamos, um poderio desse, em vez de para um bem comum utilizar como arma. Isso, digamos assim, para manter o poderio de uma determinada nação. Era uma das minhas preocupações que isso fosse aplicado dessa forma. Dona Munamba, eu posso fazer outra pergunta relacionada a isso? Mas só que, quanto a uma outra tecnologia, eu posso fugir um pouco desse aluno, fugir um pouco do nosso assunto? Se eu souber responder, você sabe que eu sei fazer limpeza, né? Sim, senhora. Dona Munamba, existe um tipo de tecnologia no qual eu consigo fazer um controle do clima e eu consigo gerar um holograma. Eu posso usar isso para manipulação da forma que eu quiser. Isso é fato? Me explique o que você se refere a holograma nesse sentido. Digamos, eu posso criar uma imagem de Deus no céu e fazer com que toda uma população acredite que aquilo foi uma manifestação de vida, quando na verdade foi uma manifestação tecnológica. Sim, isso é possível, tanto do ponto de vista mental como tecnológico. E tudo é holograma. Se você manifesta eu serei próspero, esse é o holograma que você criou. Se você manifesta o holograma que existe o inferno, ele vai existir. Tudo é possível e através de tecnologia é possível co-criar, sim. Entendo. Isso hoje em dia nós chamamos aqui de tecnologia ARP e infelizmente ainda é utilizada de uma forma negativa pelo que eu pude ver. Então eu queria só confirmar com a senhora uma opinião sua se isso está sendo realmente utilizado como dizem as teorias da conspiração dizendo que já utilizam ela para controlar o clima, forjar atentados e manipular consciências para que um grupo tenha um controle de uma determinada nação, por exemplo. Vamos falar então de controle, você quer falar de conspiração, né? Você sabe que a cura do câncer já existe, né? Eu ouvi falar, sim. Sim. Para que eu vou liberar isso para as pessoas sendo que as pessoas podem gastar o dinheiro e me enriquecer? Existe não é só nessa terra aqui, não. Já foram desenvolvidos vários remédios por aí e já conhecem a cura do câncer mas não querem passar para frente porque a cura das pessoas significa empobrecimento dos poderosos. Exatamente. E a cura das pessoas significa superpopulação. A cura das pessoas significa comer demais. Isso significa, a cura das pessoas significa isso. É uma forma de controle de natalidade, de vida e de morte. É por isso que não existe. Se você não, se você começa a controlar, deixa a doença natural. e com isso quem está pagando, todos estão pagando. Existe cura para muitas coisas só que você desenvolve ou não mediante seus interesses. Existe a cura para o câncer, existe como resolver os problemas climáticos que vocês têm. eu vou dizer até uma coisa, eu não sou nada muito curta não, mas valeu e falar. Existem raças por aí que se necessário eles colocam até satélites em volta dos seus planos para melhorar a... como é que vocês chamam? Translação, rotação, todas essas coisas de planeta para melhorar o clima, para melhorar o tempo do equinócio, do solstício, o tempo dividir perfeitamente as suas estações. Existem sim raças que conseguem equilibrar até mesmo o movimento dos seus planos, dos seus órgãos. Aqui também dá para fazer isso, mas o problema é o seguinte, é mais fácil desenvolver para se autodestruir e criar armamento do que fazer o seu se tornar melhor. Novamente é a coisa da Mulamo, né? Aquela coisa, novamente, em vez de se preocupar em limpar-se a si mesmo, vamos criticar e sujar os outros. Verdade. Esse mundo está no domínio de três ou quatro famílias, meu filho. Sim. É verdade. Digamos que eu não costumo muito abranger esse tipo de assunto, mas eu acredito que você possa estar me ajudando quanto a essa questão aliás todos, porque não existe, digamos assim, um segredo. Por exemplo, eu estou conversando com uma senhora, a senhora sabe quem sou eu. A senhora tem acesso, digamos assim, à informação que eu não teria. Então é por isso que eu acho muito que vale a pena ao invés de simplesmente perguntar e ter uma conversa perguntando ou pedindo somente coisas que a gente acha que um eixo, uma pombogira pode fazer, a nossa limitação, o nosso achismo. e o fato é, dona Mulambo, a zona de trabalho da senhora, ela não abrange somente a quem é um bandista, mas a quem não é um bandista também. Isso vale a pena ser comentado com base em toda a nossa conversa que nós temos, não é assim? Eu limpo muito mais a alma, eu limpo muito mais as casas de aqueles que se dizem cristão do que um bandista. Um bandista é muito pouco, tem muito pouco, vocês são uma gota de água nesse oceano, mas eu fico muito preocupada com o autoconhecimento que as pessoas não buscam ter. Existem religiões do passado que se, aliás, não do passado, elas estão tão presentes e orientais que as pessoas preferem dar risada daquele Buda gordo, que Buda não tem nada de gordo, e das pessoas que seguem e chamam aquilo de idolatria, mas não aprendem olhando para dentro de si mesmos. Se todo mundo começasse a olhar para dentro de si mesmo e percebesse que este mundo está sendo governado com três, quatro famílias, a própria consciência, a forma, pensamento do mundo conseguiria expurgar essa maldade toda. Por isso, há necessidade de haver uma integração. É necessário amar aquele que... o neguinho. Sabe aquele africano que está morrendo de fome? É necessário amar. Ah, eu quero adotar uma criança. O Brasil tem tanto problema. Por que eu vou pegar um de lá? Pega o que necessitar. Chega o estrangeiro negro aqui, vocês começam a tratar como se fosse ladrão. não é porque é negro que é ladrão, não. Ele tem alma mais limpa que a sua. Para de olhar com preconceito. Se ele ficar na terra dele, vai morrer. É isso que está acontecendo. Sabe por que está acontecendo isso? Porque vocês entenderam, ensinaram a eles o que é o armamento. Porque se estivessem ainda vivendo de forma tribal lá e cá, esse mundo estava melhor. Então, existe muita qualidade, muita vantagem com o progresso. mas existe também uma autodestruição. Então, não fiquem maldizendo África, porque quase todos são descendentes de alguma forma de África. O berço da humanidade, sim. Meu filho, se você te der um pentelho preto, tu já tem África no teu sangue. Falei. Tá certo. A hipocrisia seria a base desse preconceito, não é? Sim. Achar-se acima dos outros. Meu filho, como fala o próprio preto velho, quanto mais alto que lhe dá bradar o teu caboclo, mais baixo você vai bater o teu paó. É a mesma coisa, quanto melhor for a sua condição social, mais baixo você vai se colocar em relação às pessoas. Prate com reverência o seu próximo. Você não sabe se na outra encarnação ele foi o teu mestre. Aprenda com o teu próximo. Abaixe a sua cabeça. E tira seu sapato pra entrar na casa pra não sujar. Porque o que você traz da rua os costumes negativos é o que tem que limpar depois. Ah, a pomba gira só limpa do lado de fora de casa. A pomba gira ela dá, mas ela tira. Para de pensar isso da pomba gira. Que só o fato da pomba que tá se preocupando em cuidar de você é porque existe uma negatividade em você que nós por ressonância conseguimos entrar dentro do seu espírito e conseguir fazer uma limpeza. Mas sabe aquela limpeza que o padre passa? Eu faço a minha parte. Agora depende de você. O resto é você que faz a sua limpeza interior. Não adianta nada eu tomar um banho e depois mergulhar na lama e fazer isso todo dia. É isso. Tomar banho mas não lavar os pitocos não lavar debaixo do sovaco. É a mesma coisa. É sujinha. Faz a limpeza direito. Faz a limpeza interior. Faz a sua reforma íntima. É isso. Digamos que por isso que o nome do meu trabalho é Reforma Interna. Tudo leva a ela e ela é para ser a base de tudo para o melhoramento. Olha, seu João vamos falar se todo mundo seguiu o que o senhor está ensinando ou pelo menos sendo o objeto de ensino nós vamos conseguir alcançar muita gente. Viu? Nós vamos conseguir fazer com que as pessoas olhem para o seu umbigo. Aí que eu tenho depressão agora a moda é essa. Eu tô com depressão. Tô com depressão desse... É tristeza. É falta de... Eu não vou falar o que é porque vocês entenderam o que eu quis dizer. Ai, eu não consigo. Ai, eu não acho o meu marido. Fico escolhendo demais, minha filha. Teu marido já foi encontrado no plano espiritual. Você que tá fugindo. procurando... Sabe o que você tá procurando? Dinheiro. Você tá procurando o carro. Tá procurando uma melhor situação. Ai, me separei, mas eu quero um outro casamento. Mas que eu tenha condições de ter minha casa. Minha filha, tu é interesseira. Tu não tá preocupada com a criação do teu filho. Tu tá preocupada com o seu sucesso e tá preocupada com o seu dinheirinho que a senhora quer juntar. É isso. É um jogo de interesses. É um jogo de interesses. Essa gota no oceano que nós somos, nós já estamos fazendo alguma diferença? Já estamos fazendo uma grande diferença. Eu vou lhe falar uma coisa. Daqui a pouco vocês vão explodir como se fosse uma bomba atômica. Mas não pra dentro, pra fora. Porque não existe hipocrisia. Até dez anos atrás, se surgisse um médium, ou mesmo um interlocutor como o senhor, e viesse falar assim, vamos botar a Umbanda, pras pessoas ouvirem, pronto. Esse tá louco, esse tá fingindo, esse charlatão. Só que o que eu estou dizendo aqui é coisa que tem muito Pai de Santo que não tem nem axé e não sabe ensinar e não sabe nem pra si. Não sabe nem fazer o oce em carça, como disse. Por aí. Não sabe nada. Não estudou. Mas existem aqueles que não estudaram por uma questão de acesso à cultura, mas aqueles que não estudaram assim mesmos. E ainda fala que tá trabalhando com a Maria Mula. Eu trabalho dentro da Umbanda. Eu trabalho dentro da Umbanda e eu faço muitos trabalhos. E agora, essa história que fala assim, a Maria Mulambo que fez a amarração pra mim. Não foi a Maria Mulambo. Foi você que pediu pra algum sacerdote que trabalha com energia Maria Mulambo. Então a Maria Mulambo jogou lá alguma coisa, uma sementinha. Tem uma história maluca aí que dizem que fulano virou não sei o que porque a Mulambo fez. Meu filho, a Maria Mulambo foi só instrumento e se não virou porque tá vivendo na hipocrisia ainda. Tô falando de engenheiro, tô falando de doutores, tô falando de muitas coisas. O nego não tomou as decisões na vida dele porque ainda quer viver na hipocrisia e vai morrer triste sozinha. Tô falando de homem, tô falando de mulher, tô falando de tudo. Ai, eu não casei de novo porque a Maria Mulambo trancou minha vida pra você que trancou suas pernas, minha filha. É mais fácil culpar alguém, principalmente uma entidade que não vai estar ali pra dar a resposta no tempo exato pra quem estiver ouvindo a acusação dela. Seu João, vamos nos colocar na exposição desses pastores aí. Brasileiro gosta de estudar? Não! Brasileiro gosta de um boteco? Gosta! Brasileiro trai? Brasileiro trai! Tá escrito lá não desejar a mulher do próximo. Mas não tá falando não desejar o homem da próxima. Então ela vai com a tal homem casado. Então assim, é dar um jeito de burlar. Aí na hora que você vai na igreja, o padre, o pastor, ou seja, o diabo que for falar, vai falar assim, você tá saindo com o homem casado? É culpa da pombagira. Ah, você não passa nos seus exames? É culpa da sucaveira. Ah, você bebe? É culpa do trancarrua. Bota a culpa na gente, meu filho, que é mais fácil você se eximir. Eu vou lhe falar uma coisa, botar a culpa nas entidades, porque você mesmo não assume seus erros. Assume seus erros. Aí tem gente com uma arrogância que chega na Umbanda e fala assim, a Umbanda precisa de mim. Não, meu filho, a Umbanda não precisa de você, é você que precisa da Umbanda. Ah, é Umbanda. Eu sou um médium de nascença e eu posso servir muito na Umbanda? Não, meu filho, você tá aqui pra aprender. As minhas entidades são de luz. Elas são de luz, você não. Você tem que bater o teu pau bem baixinho. Tem gente que já chega no terreiro querendo dar consulta, mas não sabe o que é um pé de poejo. Tem gente que não sabe, que mistura, meu filho, mistura a ruda, que é planta de descarrego, com a licrinha, que é planta de energização. Faz difumação com planta contrária. Faz tudo errado. Sabe por que que aprendeu? Olhando nos livrinhos, na conversa de um pro outro, vai aprender com os poejos, vai aprender com as plantas, como fala o próprio médium, como falava a mãe de santo, vai aprender com as plantas, vai aprender Umbanda nas plantas. Verdade. Digamos que é ter a humildade de entender que você está chegando ali primeiro por uma necessidade, porque você combinou isso antes de estar aqui encarnando e que você vai aprender e se tornar uma ferramenta de auxílio, não só para si mesmo, mas para o seu próximo e não chegar lá com uma soberba. A necessidade é mais sua do que nossa. Tem outra coisa, Seu João, fala uma coisa, fala assim, a pomba gira está amarrando minha vida e se eu não for pombando ela vai acabar com a minha vida e eu não vou casar. Aí meus guias estão fechando meus caminhos, se não for não bando, se não for por amor eu vou pela dor. Guia de luz não faz isso com os outros. Existe uma necessidade, uma disponibilidade que nós colocamos para bons médios. Agora, essas pessoas que pensam assim a gente não quer não. Sabe por quê? Que é lixo. E essas pessoas, sabe para onde vão? Para a lixeira onde está coitada que vai ter que limpar vocês das impurezas que existem dentro da sua alma. Falei de novo. Tá certo, Dona Mulan. pode falar à vontade. E para não ir para esse tratado, para não ir para essa lixeira, o princípio básico para um bandista e não um bandista seria se reforme, seja autêntico, dê valor ao seu próximo, trate o seu semelhante como você gostaria de ser tratado ou no mínimo como você acha que ele deveria ser bem tratado. Isso está escrito em todas as religiões, amando ao próximo como a ti mesmo. Mas isso é tão difícil. Amar ao próximo como a ti mesmo, porque às vezes você não ama nem a si mesmo. É verdade. Pensa com as bolas de baixo em vez de pensar com a cabeça. Não é mesmo? É verdade. Tem gente que pensa com os culhões. Pensa com a cabeça, meu filho, vê se vale a pena trair. É mais fácil conversar com a tua mulher do que sair por aí. Aí você sai com a mulher e pega uma doença, aí passa para a mulher, aí a mulher depois vai catar, vão lavar as roupas, a criança, teu filho vai se enxugar com aquela mesma toalha que foi passada lá, a doença passa para a criança, daqui a pouco está tudo empestrado, sabe por quê? Por causa de você que não soube ter uma conversa. Converse com a tua mulher, meu filho. Verdade. Tem doença que passa para a criança por causa de responsabilidade do pai. Verdade. Agora, sair, utilizando essa ideia de eliminar a hipocrisia e o preconceito, como nós já havíamos começado a nossa conversa, dona Mulano, para todo mundo que ainda tem, digamos assim, e sem hipocrisia nenhuma, eu digo, também tem os meus. Contra determinada coisa, determinada situação, porque eu ainda tenho, todo mundo ainda tem que trabalhar coisas dentro de si para tentar se melhorar. Mas a primeira delas seria a auto, digamos assim, a auto-verificação, sei que eu posso colocar dessa forma. Ver o que que você está acertando e o porquê que você tem esse sentimento ou esse pensamento? Vou falar uma coisa para o senhor. O senhor sabe que o meu cavalo médio, burro, do jeito que você quiser que eu fale, ele faz o trabalho de espelho, mas com magia, bruxaria, essas coisas aí. Aí fala magia, bruxaria, o povo já pensa que vai estar fazendo mal. Mas é um tanto de gente alimentar. Existem dois tipos de espelho. Aquele que a senhora se espelha de manhã para ver se está bonita, para ver se os homens vão olhar para a senhora, existe aquele outro espelho ritualístico que é onde você olha para dentro da sua alma. É aquele espelho negro que a senhora olha e tenta se reconhecer, se entender e é aquilo que é o espelho da sua própria alma. Veja se os dois estão em conformidade porque às vezes a senhora se acha muito linda, mas por dentro está um pão bolorento, viu minha filha? Por dentro, o espelho negro é o único que mostra a verdade. E todo mundo pode ter um espelho negro. Basta usar a sua consciência para isso. E vamos condenar as bruxas que elas usam o espelho negro. Ah, se todo mundo tivesse o espelho negro, minha filha, seu cabelo que você gastou muito caro para deixar nessa cor horrorosa, vale muito menos do que se a sua alma estivesse livre de preconceito. Existe o costume oriental que os taos budistas, eles não matam nem minhoca, não matam bichinho porque você não sabe se na outra encarnação foi bichinho. Eu sei que essa história é idiota, mas se você não agredisse nada considerando que qualquer ser pudesse ser a sua mãe, esse mundo seria muito melhor. Então, começa a considerar que aquela mulher que você não fala bom dia de manhã pode ter sido a sua mãe em outra encarnação. Começa a considerar que aquele homem lá na porta da sua casa que entrega as suas cartas e você não fala nem bom dia pode ter sido o seu pai. Depois reclama não tem pai nem mãe. Tem. Você tem muitos pais e mães. Você pode aprender e ter família ao longo dessa criação. Ah, não me dou bem com a minha família. Então, crie a sua família. Veja o que é que você está ressoando para as pessoas. Seu arrogante. Sua arrogante. Agora, se você não tem arrogância, não precisa dos meus serviços. Eu agradeço pela sua auto-limpeza. eu gosto de pessoas assim. Auto-limpeza. Agora, se precisar de uma esfregada, eu esfrego. E o meu esfregão, meu filho, tem muito cepilho e vai arrancar bastante sangue até você enxergar. Valei. Tá certo. A senhora trabalha, eu posso entender que a lixeira que a senhora trabalha seriam as partes mais, digamos assim, eu vou colocar dessa forma para os outros entenderem, mas não é o correto, tá bom, dona Mulan? As partes, digamos assim, mais superiores do umbral, para onde vão a maioria dos desencarnados, seria isso? Existem vários níveis de umbral. Sim. E eu trabalho justamente na parte onde vocês estão juntos, ainda mantêm os seus despojos. Mas eu trabalho também em pontos físicos, onde vocês já perceberam que gato vai no lugar onde tem lixeira. Não é que o gato vai através... o gato vai lá porque tem rato. É o contrário, meu filho. A lixeira é um ponto de energia negativa, não é mesmo? Uma concentração de coisas em decomposição. Sim. O rato vai lá porque é onde tem abundância para ele. Cada um vê a abundância que quer. Tem gente que se alimenta de coisa podre. Eu estou falando da vida de cada um. Tem gente que é rato todo dia. O gato vai comer o rato porque o gato também se... ele transmuta a energia negativa de ambientes. Então ele está lá para comer o rato, mas ao mesmo tempo para limpar. Então estão... E eu sou o quê? Eu sou uma gata. Se você visse como é que eu era, Sejão, era uma amiguinha fitida, tinha dois dentes. Um para doer, outro para abrir garrafa. Assim, era feia, feia, feia. Ficava doente e não tinha quem curasse. Por quê? Porque eu nasci para curar os outros. Eu nasci para dar vida aos outros. Quer chamar de filho da puta? Chama meu filho de filha da puta. Chama qualquer coisa menos de filho da puta. Porque eu fui tudo menos isso. Posso ter até servido como... para aqueles que me estupraram como se eu fosse isso. Podem dizer até que eu sou puta porque trabalho dentro da energia pombagira e as pessoas preferem humilhar e pisar e chamar de prostituta. Tudo aquilo que você não quer ter para você, mas pode usar, né? Quer usar de vez em quando, né? Trata a mulher como se fosse um lixo. Você vai ver como se uma mulher vai te tratar. Sabe por quê? O homem maltrata a mulher porque ele é superior. Mas é a menor coisa, meu filho. É uma bosta. Se tu é homem, não é nada sem a mulher. Se a mulher não é nada sem o homem. Ninguém é nada sem ninguém. Ninguém é que é... Aquela palavra bonita? Ah, e mitão. É todo mundo que é ninguém. E mitão? Então... Ah, por favor. Nada se faz sozinho. Trabalha perto nessa questão do umbral e a senhora trabalha ainda com essa questão dessa limpeza. Nessa limpeza, muitas pessoas acreditam que a pombogira só trabalha com sentimentos, que a pombogira só trabalha em questões de relacionamento. Mas a senhora também deixou claro que a senhora trabalha com cura também. Trabalho com cura, trabalho com fertilidade. Eu ajudo a trazer a fertilidade para as mulheres. Eu começo a influenciar a mente dela para ela deixar de escolher demais, senão vai acabar sendo escolhida. eu trabalho dentro dessa energia. Eu começo a fazer com que a pessoa passe a enxergar que não é por interesse. Não tem que esperar um príncipe maravilhoso. E a mesma coisa eu faço... É que eu trabalho principalmente com a energia das mulheres. Mas eu trabalho com jovens também. Um dia eu fui jovem. Depois eu fiquei neguinha, viu? Neguinha fedida de dois dentes. Mas hoje... Meu filho, se você visse a minha energia, eu sou de um resplandecer vermelho. Vermelho para mostrar o sangue que pulsa na minha veia. Mas se eu estou do outro lado, eu tenho veia também. É etérea, meu filho. É vida. Vida. Assim como o que está embaixo é igual o que está em cima, a biologia da senhora simplesmente é diferente da nossa porque não tem, digamos, a matéria. Ela é sutil. A única coisa que não é sutil aqui é a minha língua. Tá certo. Mas é necessário. Precisa, não precisa? Sim, senhora. A mãe ama o filho, mas a verdadeira mãe sabe muito bem dar umas palmadas. E essas são minhas palmadas. Com certeza. Eu acho que ninguém ama mais as pessoas que vêm a mim do que eu mesma. Eu não sou um espírito que fica largado pelos cantos procurando infernizar a vida das pobres virgens que são casadoras. Eu sou a limpadeira, meu filho. Eu sou a limpadeira que você não fala bom dia. Eu sou aquela avó que depois que ficou velha você não vai nem visitar. Mas que te acarinhou e te cuidou. Eu sou tudo isso. Eu sou todas as Marias. Eu sou a Maria Mulambo. O Mulambo não é a sujeira. O Mulambo é você. Você está sendo Mulambento ou Mulambenta. E eu sou a Maria que vem te purificar. E não olha nada. Não olha a tua condição. Eu sou Maria... Se não fosse Maria Mulambo seria Maria Amor. Porque quem ama também bate. É verdade. Dentro da sua falante, Dona Mulambo, digamos que esse é o princípio e regra de trabalho ou isso é pessoal da senhora? Existe uma norma, mas também é pessoal mesmo. Mas a linha de trabalho de Mulambo é esta. Desde que trabalhe com pureza e não seja influenciada pelos próprios. Pelos próprios médios. Existem muitos... Eu nem diria médios. Chamatões por aí. Que utilizam a Maria Mulambo só para poder benefício próprio. Maria está em favor do mundo. Estou aqui para servir. E quando nós vemos um médico que utiliza o nome Maria Mulambo para conseguir alguma coisa para si, eu posso entender que seria por animismo dele ou então uma entidade que não seria Mulambo? Tem muito mentiroso, muito mistificador, muito animismo. Eu vou ser chamado de animismo, eu chamo de mentira. Sim. Tem médico que não é médico. Tem que ser médico. Vai ser engenheiro, dentista, doutor, vai ser outras coisas. Não é só médico. Eu vou fazer uma colocação agora e quero que a senhora me corrija se eu estiver errado, por favor. Para um médium que ele está começando o trabalho, identificou que a sua combojira é a Mulambo e não tem ainda a consciência ou discernimento de entender se é ele que está falando ou ela. Ele... A percepção de que o trabalho espiritual está sendo feito correto independente do achismo dele seria com o que é falado e o prol do que é falado. Ou seja, se ele fala visando o bem de quem ele está atendendo e visando o bem ao redor do local de trabalho dele, eu posso entender que seria a influência de Mulambo. Se ele estiver tomando cunhos pessoal, benefício pessoal ou falando coisas negativas que não vão gerar a busca da melhoria para aquela pessoa que está ouvindo, aí já seria a mentira. Olha, você resumiu tudo o que eu disse em todos esses minutos. Que bom, Mulambo. Que bom que eu pude entender. E é bom que isso talvez tire um pouco do nó da cabeça de algumas pessoas que estão começando seu trabalho dentro da Umbanda. Às vezes é difícil fazer a separação do que é o que é. Eu mesmo passo por essa dificuldade algumas vezes, mas quando eu tenho o entendimento de que aquilo não vai ser simplesmente um bem só para mim e sim para o meu próximo, eu deixo sair, deixo fluir. Ombagira não vem nesse mundo para ficar falando palavrão. Eu falo para poder manter a minha magia. Sim, com certeza. Mas, o médium novo já chega falando xingando. É ele. Ombagira é séria. O campo de trabalho, o campo de ação da senhora, como também de outras irmãs, de outras falanges, eu vejo tudo com muita seriedade, não tanto com essa, digamos assim, preso a liturgias como alguns têm aqui. Então, digamos que as barreiras que colocamos e os achismos que criamos referente à Pombogira é, digamos, problemas nossos mesmos. Teve muitas vezes que não brincou na infância, que não teve amigos e vem fazer só as terapias fingindo que está incorporado. Amei! Ha! É isso mesmo. Física é incorporada para criar um ser para no seu momento se tornar cheio de poder. Mas, não precisa disso. Ombanda é muito mais simples. A presença de uma entidade irradiana é mais importante do que você falar no seu palavrãozinho. Se tiver que falar, fala muito mais. Ah! Com certeza. O palavrão de uma Pombogira, o rio de uma Pombogira, é uma quebra de uma energia. Então, ela fala para poder manter uma cadência ou quebrar uma questão, um fluxo. existe uma magia som, como se fala sempre. Sim. Essa magia som que encanta. Eu encanto. Sou encantada também. Você acha que eu olho para os meninos e também não acho lindo? Não, meu filho, já foi o meu tempo. Então, não vai dentro de um terreiro para procurar sexo, não, né? Tem outro lugar para procurar essas coisas? Com certeza. Com certeza. É um lugar santo que você está ali para ser, digamos assim, fazer o seu religare com o seu divino e auxiliar o seu próximo. Um lugar santo, mas as pessoas não se fazem santa. Não tomam posse da sua santidade. Vai sair do terreiro e vai lá e vai fazer coisa errada de novo. Então, aprende. Isso aqui é minha puxada de orelha. Se o seu pai de santo não fala, a Pombogira fala. Se a Pombogira dele não fala e fica tomando champanhe e se fazer, eu tenho que falar. É isso. Recado dado. Recado dado. Estamos conversando, seu João? Mano Mulan, muito obrigado por tudo. Por essa oportunidade. Foi muito bom para mim. Eu espero ter a oportunidade de conversar com a senhora mais vezes. Olha, eu vou lhe falar uma coisa para a senhora. Como eu sou muito estranha e falo na cara e ofendo, eu não gosto de expor o médium a isso e não gosto de expor as pessoas. Mas, se é necessário, eu faço isso sim. Mas, eu agradeço porque eu estou tendo a chance de trabalhar que, olha, o trabalho que eu uso como mulamba de um por um, de limpar de um por um, eu acho que a gente está catando logo cem de cada vez. Então, é melhor. O trabalho está se multiplicando, as pessoas estão enxergando a si mesmas e esse é o trabalho da verdadeira pombagira. Não é fazer amarração para te destruir, não. Quem se destrói é você. Ou seja, enxergue a sua santidade e ame o seu próximo e traste ao seu próximo como se aquela mulher que estava fazendo a limpeza com os mulambos dela fosse sua própria mãe. Falei. Estou me retirando agora. Salve. Salve. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.